Sejam muito bem-vindos ao podcast 6h57, aquela hora especial que você está pronto para passar o plantão e chega aquela bomba. Aqui nós vamos discutir o que você precisa saber para dominar o plantão e mesmo nessas horas ficar tranquilo e fazer o certo. Eu sou Juliana Rezende. Eu sou Vitor Galvão. E o tema de hoje é o paciente sibilano e com falta de ar. O que fazer? Bem, começando, a gente queria saber um pouco sobre o que é asma exacerbada. Beleza. Então, assim, paciente sibilando, a gente já, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é asma, né? Se não vem, é para vir. Então, a gente precisa definir o que é asma exacerbada. E a asma exacerbada, por definição do guideline mais recente, né? Do GINA 2020, é uma piora na função pulmonar do paciente com asma. E aí, para o paciente ter asma exacerbada, ele precisa ter asma, né? Pela definição, ele precisa ter asma. E a gente precisa saber qual é a definição de asma, né? A gente precisa saber qual é a definição diagnóstico de asma, que é, basicamente, a asma é uma doença inflamatória do brônquio, que ela pode ser crônica, né? Assim, ela tende a ser crônica, mas ela é heterogênea, ela pode surgir, pode ter momentos que ela está presente, pode ter momentos que ela não está mais presente, né? Então, ela tem essa apresentação heterogênea, que ela é caracterizada por uma diminuição da função pulmonar. Particularmente, a diminuição da relação do VF1 com CVF, né? Que é a capacidade vital forçada e o volume expirado final em um segundo, né? O volume expirado forçado em um segundo. Então, ele vai ter essa relação aí, que são medidas da função pulmonar e aí, tendo uma alteração dessa relação, que ela melhore com o uso de bronco dilatador. Então, a gente vai ter aí a caracterização de asma, né? O paciente que ele tem um quadro inflamatório, uma broncopatina inflamatória, que responde ao bronco dilatador. E aí, essa resposta aí, a gente vai definir como um aumento de 12% no VF1 ou aumento de 200 ml, né? No volume final. Então, o paciente que ele tem esse diagnóstico de asma, que ele tem uma piora da função pulmonar, ou ele tem uma piora do quadro de asma dele, né? Do quadro clínico, a gente tem como exacerbação. A gente vai ver que é um pouco difícil a gente definir quando é que o paciente tem asma ou não, porque a gente vê que muito paciente, ele não tem o diagnóstico bem fechado, mas o paciente que ele sibila, a gente vai ter que pensar em asma como primeira hipótese e aí vai ser aquele trabalho investigativo, né? Saber a história familiar, saber a história de de sibilância na infância, toda aquela coisa pra gente poder presumir esse diagnóstico de asma de base dele pra pensar num quadro de asma exacerbada. Sim. E assim, sabendo que nem toda exacerbação é uma ITR, a gente queria que falasse um pouquinho sobre isso. É, pois é, nem toda, nem toda exacerbação, ela vai ser causada por um quadro de infecção respiratória, né? ITR é um termo genérico que a gente usa pra denominar qualquer infecção do trato respiratório. Então, vai ter o paciente com tuberculose, vai ser ITR, o paciente com pneumonia, vai ser ITR, o paciente com pneumonia bacteriana ou viral, né? O paciente com broncoectasia, ele é exacerbado, ele tem muitas vezes ITR, então, assim, tem uma infinidade de motivos pra o paciente ter essa denominação de ITR. E no quadro do asmático, ele não necessariamente precisa ter uma infecção pra ter uma exacerbação. A principal causa é a infecção, muitas vezes infecções virais, mas existe também aquele paciente que tem contato com alérgeno, existe aquele paciente que não faz uso da medicação ou faz uso inadequado, faz uso de forma errada e considerando aí que o paciente, muitos deles não têm diagnóstico ou quando tem diagnóstico é uma coisa que é mal conduzida, a gente vê que na nossa prática que muitos pacientes chegam e aí referem que, ah, eu tenho diagnóstico de asma desde criança e eu uso agora só o Aerolin. A gente vai ver mais na frente que aqui é o Aerolin, se você não souber, então fique tranquila. Então, ele fala, ah, uso só o Aerolin. E aí, quando você pergunta, você já usou tal medicação, né? Perguntando sobre outras medicações que deveriam estar no manejo do paciente com asma e ele não usa. Ah, nunca usou, nunca usei, não sei nem que medicação é essa. Então, você vê que o paciente foi muitas vezes mal conduzido, às vezes, e aí por isso ele tem piora, né? Então, esse é um outro motivo, né? O uso inadequado da medicação, às vezes, nem porque o paciente é safado e não quer usar direito. Às vezes é porque ele foi mal orientado, né? E a outra causa é o paciente que ele tem contato com algum alérgeno, né? Então, é o paciente que, no São João, tem contato com fumaça e aí ele vai e tem uma exacerbação, tem uma piora do quadro clínico. Isso aí é uma exacerbação por um contato com alérgeno, então, às vezes, o paciente faz uma medicação direitinho, ou então, às vezes, nem usa, não usa medicação direito, mas não usa e soma o contato com alérgeno. Às vezes, é o paciente que ele trabalha num ambiente que ele tem contato com poeira, é o paciente que tem contato com ar-condicionado sujo, né? Trabalha na repartição e o pessoal não cuida dessa parte e tudo. Então, tudo isso aí são fatores que é necessário a gente investigar no paciente que chega se bilando pra gente poder identificar qual foi a causa, né? Porque aí, identificando a causa, a gente consegue ajustar a condução desse paciente de acordo com o que foi que causou essa piora do quadro de asma do paciente. E a gente sabe que é bastante frequente, né? Os pacientes não fazerem uso das medicações corretas e acontece bastante. Mas, assim, focando mais no plantão, que é o nosso objetivo aqui, por que é importante a gente saber desse manejo da asma? Então, assim, a importância num contexto de gravidade não é tão grande, né? Assim, o paciente asmático, ele não morre tanto, porque você conduz ele e, de certa forma, ele responde bem. Mas, é importante a gente identificar essas questões aí do paciente asmático, por que o paciente que se bilha, ele vai ser conduzido como um paciente asmático. Então, é importante a gente identificar esses pacientes que estão se bilando pra gente conduzir o paciente de forma adequada, pra não piorar o desfecho desse paciente. Porque esse paciente, ele pode, se você não manejar ele da forma adequada, ele pode ir deteriorando, pode ir piorando e isso aí vai levar a uma série de coisas, uma série de intervenções que você pode evitar se você manejar ele da forma correta no começo. Além disso, a gente precisa reconhecer também os pacientes têm um risco aumentado de ter uma crise muito grave, né? Que é o paciente que já foi entubado por causa de uma crise de asma, é o paciente que já foi pra uma UTI por causa de uma crise de asma, é o paciente que faz uso muito grande de medicação de resgate, faz várias medicações, altas doses, precisa de muitas doses. É o paciente que usa doses de corticoide, é o paciente que exacerba usando corticoide. Então, dose de corticoide que ele usa várias vezes, usa doses altas, é o paciente que exacerba em uso de corticoide. Então, a gente vê que são quadros que a gente precisa identificar, a gente precisa conhecer isso aí pra gente poder ficar mais perto desse paciente e aí a gente poder manejar ele de forma mais adequada e evitar que ele piore, né? Porque sabendo que esse paciente é um paciente mais grave, é um paciente que você vai dar mais atenção, né? A gente precisa dar atenção pro paciente que precisa de mais atenção e aquele que não precisa de tanta atenção, a gente não dá tanta atenção. É meio óbvio isso aí, mas é importante a gente falar porque é uma coisa que a gente tem que ter, tem que ter, assim, visceral, né? Paciente que precisa de atenção, você tem que estar do lado dele lá. Então, tem que conhecer. Na sua opinião, assim, qual seria o grande problema de eu não saber manejar esse paciente? Assim, se você puder escolher um só, qual seria o grande problema de eu não saber no plantão manejar esses pacientes? É você perder o timing de você intervir na hora correta, né? Perder o timing. E aí você, o paciente, ele piorar, piorar, piorar ao ponto de você precisar mandar esse paciente pra ser entubado, né? Tem que mandar esse paciente pra UTI, né? Então, o mais importante é você identificar esse manejo, identificar esse paciente, identificar a gravidade desse paciente e manejar ele da forma correta pra você conseguir tirar. Porque o paciente que é conduzido da forma adequada, ele sai. Então, se você deixar, deixar e deixar o paciente piorando, 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 aí você vai chegar num período que você vai ter que ser mais invasivo e isso aí a gente sabe que traz uma série de outras, uma série de outras comorbidades pelo fato de você estar botando o paciente na UTI, pelo fato de você ter entubado esse paciente. Então, é importante você identificar rápido e tratar rápido. E falando um pouco da vida pessoal, conta aí o primeiro paciente de asma que você teve, se foi problemático, se foi tranquilo? Assim, o primeiro, primeiro, primeiro eu não me recordo não. Exatamente. Mas eu me recordo de um quadro bem, que foi bem difícil assim pra mim. Eu tava nos meus primeiros plantões e tava na UPA, lá em Campina Grande, e tava uma avózinha lá fazendo bronco espasmo, né? Então, a gente começou a instituir medidas pra ela, botou no oxigênio, não sei o que, fazia o bronco matador e aí foi fazendo corticoide e isso a noite foi passando, né? A noite foi passando, a noite foi passando e a gente, a avózinha dava uma melhoradinha, não sei o que, e aí, beleza, né? Dividimos o horário, fomos dormir e tudo. Se eu não me engano, eu fiquei no segundo horário, eu fiquei no segundo horário, eram uns três pantonistas e lá quando chegou no meu horário, fui passando a gente, a área verde, amarela e vermelha, né? Aí eu fui passar lá na vermelha pra ver o que tinha de paciente, se precisava de ter o paciente, se os pacientes estavam estáveis pra poder ir pra amarela, avaliar se tem alguma pendência e ver os pacientes da verde, né? Chegando lá na vermelha, né? A maioria dos pacientes estavam tranquilos, mas essa avózinha estava fazendo bronco espasmo novamente. Aí, tome mais corticoide na avózinha, tome mais bronco dilatador, pegue e fazer nebulização, na época a gente podia fazer nebulização tranquilamente e aí a gente tomou pra fazer bronco dilatador, né? Então a gente podia fazer nebulização, nebulizou essa paciente, mas ela não melhorava de forma nenhuma, de forma nenhuma, não melhorava, não melhorava, não melhorava, não melhorava, a saturação não subia, desconforto respiratório, esforço, assim, esforço da musculatura acessória bem importante e eu não era tão experiente, né? E eu tinha lá um, eu sabia que eu podia usar a terbutalina, tinha lá uma terbutalina no carrinho, mas eu nunca tinha usado, nunca tinha visto, aí eu fui e chamei a colega do plantão, né? Ela era uma, era uma residente na época que eu tava lá e ela tinha até me dito, né? Eu tinha passado com ela, tinha poucos meses e tudo, era assim, formada, ela falou, ó, se precisar de ajuda aí, pode chamar e tal, chamei ela, assim, eram uns 40 minutos para começar o horário dela, eu falei, ó, foi mal aí, pô, mas tô precisando de ajuda. E aí ela foi lá, né? Fez a terbutalina na paciente e a paciente melhorou, né? Quando eu, assim, ela começou a melhorar, tudo, deu, deu a minha hora, né? Eu fui, questionei lá se ela tava precisando de ajuda e tudo e depois ela falou, ó, tá tranquilo aqui, tá tudo dominado e aí fui dormir, quando eu acordei, né? Na hora de passar o plantão de sete horas da manhã, eu fui lá e perguntei pra ela, e aí? A vozinha lá, ela, não, melhorou, depois a terbutalina, ficou tudo beleza. Então, assim, essa aí foi uma paciente que me marcou bastante, porque foi uma paciente que teve, a gente teve dificuldade de manejar ela, né? Ela fazia muito bronquospasmo e aí, isso aí foi uma coisa que me marcou, né? Essa vozinha aí eu lembro bem, assim, lembro com detalhes essa história, porque foi uma das primeiras coisas graves que eu peguei, mas o paciente melhorou, né? Com a ajuda da colega. Lembro também de outra história, de uma paciente também nessa mesma UPA, lá em Campina Grande, que a paciente chegou cianótica, assim, com um esforço tremendo, aquela coisa assim, quadro de asma grave e a gente começou a fazer as bombinhas, né? Começou a fazer nebulização e a paciente, ó, melhorou, ficou tranquila, isso aí também, assim, me marcou, porque a paciente ficou muito ruim, eu fiquei meio tenso na hora, mas o paciente sai. Agora eu já sabia o que fazer. É, se identifica rápido, se identifica rápido, se você age rápido, o paciente melhora. Ok. E pensando assim, quais os tipos de asma exacerbada que a gente tem? Pois é, aí, essa é a questão, né? Eu falei agora da paciente grave, né? Que chegou em asma grave, é como a gente diferencia asma leve e asma grave. Basicamente, o que a gente vê são os sinais e sintomas clínicos, né? O paciente que tem asma de forma mais clara, o paciente que tem asma leve, é o paciente que não é grave. Ponto. A gente pode até tentar decorar os dois e tudo, mas é mais fácil a gente focar em um só. Então, o paciente que tem, como é o paciente que tem asma grave, é o paciente que tem fala entrecortada, ele não consegue formular uma frase, ele vai falando palavra e tem que puxar o ar, porque ele tá muito dispineico, ele não consegue falar. É o paciente que tem frequência respiratória acima de 30, é o paciente com frequência cardíaca acima de 120, é o paciente que ele tá agitado, é o paciente que chega, ele não consegue ficar parado, porque é aquela história da fome de ar, né? Que os pacientes relatam que ele tem fome de ar, ele tá agitado, ele não consegue ficar quieto, ele pode estar sudoreico, né? Por essa agitação, né? Resposta adrenética, tudo, do bronquispasmo. E ele tá dessaturando, é o paciente que dessatura, porque ele tá ventilando muito mal pelo bronquispasmo. E se você tiver disponível, ele tem um peak flow abaixo de 50%. O diagnóstico da exacerbação, lembra que eu falei que a definição é uma piora na função pulmonar. E a gente vê essa piora na função pulmonar se você tiver uma espirometria ou um peak flow. Então, se você tiver disponível no seu serviço, eu nunca vi, eu nunca vi. Eu, pra não dizer que eu nunca vi um peak flow, eu fiz, eu usei um peak flow quando era criança. Então, foi a única vez que eu vi, mas assim, em contexto de emergência, eu nunca vi na faculdade, nos lugares onde eu trabalhei, eu nunca vi. Se tiver algum fisioterapeuta na unidade que você tiver, talvez ele tenha na bolsa. Às vezes tem. Pois é, assim, é possível que alguém tenha e tudo, mas não é uma coisa comum. Se você tiver no seu serviço, é bom até pra você avaliar melhor esse paciente. A gente vai ver que tem relação aí com gravidade. Então, por exemplo, o paciente às vezes não tem nem tanto sintoma, mas se ele tiver um peak flow aí abaixo de 50%, você já considera ele como grave, então você tem que ficar mais atento. Porque existe, de fato, esse paciente que ele não tem uma percepção do sintoma. Às vezes o paciente tá muito ruim, mas ele acha que tá bom, ele não tá se queixando. Então, esse paciente sem percepção do sintoma também, ele é grave, entendeu? Então, é importante você ficar atento. Se você tiver disponível, é bom você usar, porque você vai ter um dado a mais e você vai de forma correta, né? De forma adequada fazer o diagnóstico. Se você não tiver, como é a realidade da maioria dos casos, né? É o paciente com a história clínica de asma, paciente sibilânio, paciente tachicárdico acima de 120, paciente tachipineico acima de 30, paciente com falante recortada, paciente de satura, paciente que pode chegar cianótico. Então, esse paciente é o grave. O paciente que não tem isso, ele é o leve. Então, é o paciente que a frequência não tá acima de 30, é o paciente que a frequência cardíaca não tá acima de 120, é o paciente que consegue formular frases. Muitas vezes ele fala e tem que puxar o ar, mas ele tá falando, termina a frase e puxa o ar, né? O paciente com fala entrecortada, né? Então, se você não viu, é mais ou menos assim, né? O paciente que ele não, cada palavra ele tem que puxar o ar, porque ele não consegue terminar uma frase. E aí, vale mais fazer o salbutamol ou o simbicorte? Pois é, esse aí é uma coisa que meio recente, assim, né? Que mudou aí no GINA 2020, que é essa questão aí do resgate com salbutamol ou simbicorte. Nos estudos que têm saído agora, inclusive foi uma mudança no GINA, é que você faça o resgate desse paciente com simbicorte. E aí, quando se fez o resgate, quando se comparou o resgate com simbicorte e os pacientes que fazem o resgate com o salbutamol, que se você for procurar o estudo, se você for procurar o GINA, é o albuterol, que pra eles em inglês lá é o albuterol, mas é a mesma droga pra gente, que é a mesma droga do Aerolim. Então, quando se comparou, viu que o paciente que fazia uso de simbicorte e de resgate, ele exacerbava menos. Então, esse paciente em casa é o paciente que você orienta a ele usar o simbicorte e de resgate. Mas, no contexto de emergência, ainda não se definiu que o simbicorte é superior. Então, a priori, o tratamento que a gente faz é com o salbutamol ainda na emergência. Então, o paciente que chegou na sala vermelha, o paciente que chegou na amarela lá, o paciente chegou na sua emergência com um quadro de exacerbação de asma, você não vai usar o simbicorte pra tirar ele da crise, você vai usar o salbutamol. Então, a priori, até então, se usa salbutamol. Existem estudos já em andamento, o pessoal tá comparando se na emergência existe um desfecho melhor pra o paciente que faz uso de simbicorte. Mas, no momento, ainda não. Essa questão do simbicorte é pro paciente que exacerba em casa. Então, é o paciente que tem uma piora sintomática, ele vai fazer, ele tem dispneia, é um paciente que começa com tosse, enfim. Às vezes tem uma piora clínica em casa e aí é orientado a usar o simbicorte. E aí também tem uma dose teto, né? Tem uma dose teto ali do simbicorte até que o paciente deve procurar ajuda. Que, considerando que é o paciente com dose baixa de corte coadinalatório, né? Que é o paciente que faz os 6200, é até 72 miligramas do bicorticoide, né? Do budesonida, que é o corticoide do simbicorte. Então, ele dá 12 doses, não é isso? 12 doses. Então, é o máximo de 12 empurros que ele pode fazer. E aí, passou disso aí, ele tem que procurar a emergência. Mas o paciente que usa o simbicorte, ele exacerba menos. Lembrando que é o paciente com corte coadinalatório, dose baixa, step 1 ou 2, né? Step 1 ou 2 é que vai fazer isso aí. O paciente que não está em step 1 ou 2, que é o paciente que está só com resgate, ou paciente com corte coadinalatório, dose baixa, ele vai direto para o salbutamol mesmo, como resgate. E aí, lembrando, procurar a emergência. E só reforçando, a emergência não é simbicorte, né? A emergência é salbutamol. E aí, além do salbutamol, quais são as outras drogas que a gente consegue fazer na emergência, em um plantão, que chegam a asma exacerbada? Bom, aí tem uma... Assim, acho que a principal que a gente tem, além do beta-agonista, né? É o corticoide. A gente tem também o hipratrópio também, que é outra medicação inalatória que a gente pode usar. Que, inclusive, é uma recomendação para você usar nos pacientes com asma grave. Recomendação formal, né? É o paciente com asma grave. Então, o paciente com falha entrecortada, o paciente de taquipneico, o paciente de saturando, o paciente com pico-flow menor do que 50%. É o paciente que a gente vai usar, o salbutamol com hipatrópio. Formal. Na prática, todo mundo, a gente usa salbutamol com hipatrópio. E hoje em dia, como a gente não está nebulizando os pacientes, a gente está fazendo o dual-vent, né? Que é a apresentação combinada já de salbutamol com hipatrópio. A quantidade de puffs que você vai fazer, tanto do salbutamol quanto de hipatrópio. Você pode fazer até 10 puffs, no mínimo 4. Então, você vai fazer de 4 a 10 puffs nesses pacientes. Na primeira hora, você vai fazer 3 ciclos, né? De 20 a 20 minutos, você vai fazer de 4 a 10 puffs. E aí, posteriormente, você vai reavaliar. A expectativa é que ele melhore com esses primeiros puffs aí nessa primeira hora, né? Se não melhorar, a gente vai ver o que a gente pode fazer. E aí, além disso aí, a gente pode usar, como eu disse, a principal droga que a gente vai usar é o corticoide. A dose do corticoide que a gente vai usar é 40 a 50 miligramas de PRED. 40 a 50. E pode ser VO. Então, assim, se o paciente está relativamente tranquilo, é um paciente com asma leve, não é um paciente que não consegue nem beber um copinho d'água, um pouquinho de água para tomar o comprimido, né? Não é um paciente que você tem medo dele, as broncas piradas, quando você vai fazer a medicação VO. Você pode dar a medicação VO para ele. Pode fazer PRED VO, 40 miligramas de PRED VO. Ou equivalente. Então, como é a equivalência? Acho que o principal corticoide que a gente tem disponível é V, é a hidrocortisona, né? E aí, qual é a equivalência? Cada 100 miligramas de hidrocortisona equivale a 25 miligramas de PRED. Então, 500 miligramas de hidrocortisona são 75 miligramas de PRED. Não precisa disso. Não precisa disso. Basta você fazer 200 miligramas de hidrocortisona. É o topo. E é assim, é 40 miligramas dia. Então, aquele paciente que você acha que ele não vai conseguir fazer medicação VO, faz hidrocortisona de 12 em 12. Faz uma de manhã e uma de noite. 100 miligramas, uma de manhã e uma de noite. Que é o suficiente. O paciente já vai fazer 50 miligramas. Cada 100 que você fizer é 25. Vai fazer 50 miligramas no total. Então, não precisa botar 500 miligramas de hidrocortisona. Não muda o desfecho do paciente. É 40 miligramas dia de PRED. Beleza? Nem fazer subdose, nem fazer superdose, né? Pois é. Ter cuidado com as duas coisas. Então, os dois vão ser... Não vão trazer o benefício esperado pro paciente, né? Pois é. Então, é importante a gente ficar ligado nisso aí. Porque é muito comum, muito comum, 500 miligramas de hidrocortisona. O paciente chegou, tá cansado, não sei o que. Aí você faz doavente, né? Que é o salbutamol com empatróbio. 500 miligramas de hidrocortisona. Então, assim. Não tem necessidade disso aí, não. Tem necessidade disso aí, não. Vai com calma, né? Então, às vezes dá mais de um miligramas aqui no paciente. Mais que dose imunosupressora. Vai com calma aí nesse corticoide. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer. O2, né? O paciente tá dessaturando. Saturando menos que 92%. Vai pro oxigênio, né? Isso aí é a questão da abordagem inicial do paciente. A questão de ver quais são os sinais de alarme que ele tá mostrando. Então, o paciente que tá dessaturando é preso do oxigênio. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado naquele paciente DPOC. Lembra que eu falei que tem a questão do overlap, né? Do DPOC e asma. Então, o paciente tá suspeitando DPOC. O paciente ali tá com aquela saturação 93, 94, 92. Talvez você consiga segurar ele ali, né? O paciente DPOC. Mas o paciente que não é DPOC, volta ele no oxigênio. Outra coisa. Outra medicação que a gente tem que ficar ligado. Antibiótico, né? Então, o paciente chegou com asma exacerbada. E você... Se você, assim, pensa que tem que prescrever antibiótico. Pensando que ele tá com um quadro de infecção respiratória, né? Já que a maioria das exacerbações são por infecção respiratória. Tem que ficar ligado que a maioria é por infecção respiratória viral. Então, você não vai precisar do antibiótico. Não vai precisar. Exceto se o paciente tiver algum quadro clínico que sugira que ele tá tendo uma infecção bacteriana. É o paciente que tá... Que ele tem uma febre. É o paciente que tá tendo tóxico-inspectoração. Além da sibilância, né? Então, o paciente chegou sibilando. Chegou com um quadro de crise de asma. Piora da função pulmonar. Piora dos sintomas. Tóxico-inspectoração. Febre. Consolidação no raio-x de tórax. Um derrame pleural. Alguma coisa. Você pensa ali que ele tem um quadro infeccioso bacteriano. Você começa antibiótico. Mas de rotina não tem necessidade. Esse paciente aí... Não é comum ele ter uma infecção bacteriana. Então, não precisa de antibiótico. É as medicações inalatórias. O corticoide. 40 miligramas de pré-de-dia. E o resto é suporte. Beleza? Ok. Pode falar. Tem mais medicação. Vamos lá. Falei um pouco antes sobre a amnofilina. Amnofilina, né? Ah, sim. Então, e aí? Ainda usa a amnofilina? Não usa a amnofilina? Atualmente, não se usa mais a amnofilina. Talvez vocês nem encontrem na emergência. Na minha época lá, que nem faz tanto tempo assim. Tem três anos esse fato aí que eu falei. Mas na minha época, ainda era... Fazia parte do guideline. Fazia parte da recomendação. Atualmente, não é recomendado. Inclusive, é até contraindicado. Porque a amnofilina, ele pode trazer mais efeitos adversos. Pode fazer taquiarritmias. E isso aí pode ser mais deletério para o paciente. E não se mostrou tanto benefício assim. Então, a amnofilina a gente não usa mais. Outra coisa que a gente pode usar. Sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio, a gente pode fazer naqueles pacientes que são graves. Se o paciente com asma grave, você tentou fazer a nebulização. Nebulização não, né? Agora não é mais nebulização. Você fez os de 4 a 10 puffs ali do salbutamol com hipatrópico. Fez o corticoide, né? E o paciente não melhorou. Você pode tentar fazer sulfato de magnésio. Ele vai ter também o efeito bronquilatador. Você vai fazer 2 gramas, né? Para correr rápido em 20 minutos. Para tentar resolver esse bronquispasmo aí. Lembrando que é importante estar todos aqueles cuidados da infusão de sulfato de magnésio, né? Tem que estar perto do paciente, checando reflexo. Tudo isso aí direitinho. Tem que ter a ampola lá de cálcio pronta. Para caso o paciente tenha uma intercorrência relacionada. Isso aí você reverter. Mas você pode lançar mão também disso aí. E outra coisa é o paciente, ele vai, o paciente que exacerba, paciente que ele exacerba de asma, ele vai começar com o corticoide inalatório em casa. Você vai ter que dar outra para ele com o corticoide inalatório. Então, é importante a gente ficar ligado aí nessa medicação. Porque é o paciente que você vai prescrever. Ou então deixar o colega ciente. Ah, o paciente chegou ali perto de passar o plantão, né? Chegou de 6,57. E aí chegou esse paciente, você fez todas as medidas, papapá, papapá. E fala, ó, o paciente, ó, ele não usa corticoide não, ó. Quando for da alta para ele, prescreve o corticoide inalatório para ele, para ele poder tratar essa asma dele direitinho. Sim, sim. E aí, né, mais medicações, vamos falar de mais medicações. É uma pergunta que é recorrente, assim, de vez em quando volta para a gente. Inclusive, pelos próprios pacientes, é, doutor, não pode fazer um remédio para tosse, um antitossígeno? O que é que eles têm de benefício, o que é que eles têm de benéfico para o paciente? Pois é, essa questão aí é muito comum, os pacientes questionam bastante. E um xarope, né? Pô, eu queria um xarope para tosse, né? Pois é, não existe nenhuma evidência de benefício do paciente usar esses medicamentos antitossígenos. Eles, de fato, na prática, se você for pensar assim nessa questão da evidência, eles não fazem nada. Obviamente, como a gente sabe que na medicina, nem nunca, nem sempre, né? Então, não vai ser, ele nunca vai fazer efeito. Vai ter paciente que ele vai fazer efeito, então vai chegar paciente que vai chegar relatando para você, ó, tomei isso aqui, melhorei. Mas, no, quando se coloca na estatística e quando você coloca para a maioria dos pacientes, eles não têm efeito benéfico. Ele não tem nenhuma, assim, não tem um grande efeito adverso que ele contraindique o uso. Então, eu, particularmente, não prescrevo, mas também não condeno quem faz, entendeu? Eu não acho que existe algum grande problema. Eu só acho que acrescentar mais uma medicação que o paciente vai estar usando, isso aí pode, às vezes, dar uma percepção que o paciente é mais doente porque usa muito remédio, ou atrapalhar também na questão financeira, porque é um custo a mais, atrapalhar também na dinâmica do uso de medicação. Então, tem uma série de fatores que eu, particularmente, prefiro não prescrever por causa disso. E ele não tem evidência. Então, o paciente que ele tem tosse por causa de asma, o que resolve a vida dele é corticoide inalatório e medicação de resgate, né, que se ele estiver controlado, se ele estiver em casa, tudo direitinho, vai ser o corticoide inalatório também, o simbicórticoide, que é corticoide com beta de longa, mas que tem ação rápida, por isso que ele foi estudado, né, que é o formoterol. E o paciente da emergência é o paciente que vai usar o beta de curta, né, vai fazer o beta de curta, vai fazer o hiperotrópico também. Então, o corticoide é ver se ele não tiver condições com o corticoide VO. Então, é isso aí que é a condução dele. Mas o psígno aí não vai ter efeito nenhum. Então, não adianta você... Até o paciente que você vai internar, botar a cetocisteína lá na prescrição dele, tá só... é só perfumaria, entendeu, na prescrição. Tá só enchendo linguiça lá. É só um negócio a mais pra enfermagem e administrar. É só uma coisa a mais pra paciente tá tomando. É um gasto a mais pro serviço público. Então, eu não recomendo prescrever. Se você quiser prescrever, bom, você não tá fazendo mal, não. Você tá dando mais trabalho pra enfermagem, você tá gastando mais dinheiro do serviço, você tá gastando mais isso aí. Mas, mal pro paciente, você não tá fazendo, não. Então, pra casa, é tratamento preconizado, bem feito. É, é orientar direitinho. Até, assim, como eu disse, né, o corticoide, o paciente vai usar o corticoide em casa. Então, mesmo que você faça o corticoide na emergência, ele vai usar o corticoide por 5 dias em casa. É o paciente que... Você tem que orientar como quer usar a bombinha, porque você vai prescrever um corticoide inalatório pra ele. Vocês vão ver. se vocês não estão atuando já, que a grande maioria não usa nada, não usa nada. Quando usa alguma coisa, é um salbutamol perdido e que muitas vezes nem sabe usar. Então, é orientar como é que usa, é a medicação corticoide inalatório, que ele vai pra casa, e a medicação de resgate. Então, esse paciente foi pra emergência, mas já tá querendo ir pra casa. Quando é que eu posso dar alta pra ele? Pois é. Se você tiver um pick flow, um pick flow, se você fizer a espirometria lá dele na hora... Compre um pick flow. Mandei com ele dentro da bolsa. Você vai ter parâmetros objetivos pra dar alta pra ele. Então, ele melhorou o outro pick flow, o pick flow dele tá... Ele respondeu, teve resposta da função pulmonar, então você pode dar alta pra ele. Como essa não é a realidade da gente, a realidade da gente é não ter disponível esse tipo de equipamento, então a alta a gente vai definir quando o paciente vai melhorar a clínica. Então, o paciente chegou sibilando, o paciente chegou de espineco, o paciente chegou até com certa dessaturação, tudo, não um paciente que é dessaturando muito pra precisar de oxigênio e tal, não é o paciente de asma grave, não. É o paciente que chega... Ele pode até chegar com asma grave, mas vamos pensar no paciente que chegou com asma leve. Então, o paciente melhorou do sintoma, você já tá autorizado a dar alta pra ele. Pensando no paciente com asma grave também, a gente pode pensar em dar alta pra ele, né? Por exemplo, nesse caso que eu contei, era um paciente jovem, era um paciente jovem, essa paciente chegou super de espineca, a fala entrecortada, quando a gente começou a fazer o manejo, ela melhorou e ficou fila-air, ficou tranquila e tinha condições de alta, entendeu? Então, é um quadro que a gente reverte tranquilamente. Então, o paciente teve melhora clínica, a gente pode dar alta pra ele. E aí, como a gente conversou, né? O paciente vai com um corticórdio inalatório, o paciente vai fazer pred 40mg dia por 5 dias e com as orientações de como usar, as orientações de se ele piorar também, as orientações que você tem que dar caso ele exacerbe de novo, o que é que ele pode fazer, quantos puffs ele pode fazer, qual é a dinâmica que ele tem que ter, se ele começar a piorar, tudo isso, né? O paciente que ele pode fazer, por exemplo, ele vai com um simbicorte pra casa, ele pode fazer até 12 puffs, né? Então, você orienta, ó, tá aqui a medicação, essa aqui é a medicação de resgate, o simbicorte você pode fazer até 12 vezes, passou 12 vezes, procura emergência, ou começou a ter crise, começou a ficar muito cansado, precisou fazer o simbicorte, você pode orientar também o paciente a usar o corticoide também, né? A fazer os 5 dias do corticoide, a prednisona, eu particularmente não gosto muito disso não, porque, eu acho que já falei em algum lugar, mas corticoide é uma medicação que faz muito efeito, é uma medicação que é muito boa, né? O paciente sente uma melhora muito boa, é uma medicação de fácil acesso, você compra corticoide muito fácil, mas é uma medicação cheia de efeitos adversos, muito ruins, então, eu particularmente não gosto de orientar o paciente a usar corticoide por conta dele não, exceto os pacientes são mais orientados e tudo, então você vai ter que ter vitoralizar isso aí, mas, essa orientação da medicação inalatória, de aumentar as doses, tudo isso aí, você pode dar, você deve dar, e aí orientar o paciente que, se ele tiver uma piora, que não está melhorando com as medicações, procurar a emergência. E aí a gente falou um pouquinho dos pacientes que vão de alta, agora eu quero falar um pouquinho dos pacientes que não vão de alta, quando é que a gente precisa internar esses pacientes? Bom, o paciente que interna, se o paciente que vai de alta é o paciente que melhora, o paciente que interna é o paciente que não melhora, né, então, já é, já é tranquilo aí, né, então, você não precisa decorar critério, né, não precisa decorar critério, então, o paciente que melhorou vai pra casa, o paciente que não melhorou interna, mas aí a gente, lembra dos fatores de risco, né, o paciente pior prognóstico, é o paciente que foi pra UTI, o paciente que já foi entubado, né, o paciente internamento prévio no ter hipoclasiasmo, o paciente já foi entubado, o paciente que exacerbou o uso de corticoide, o paciente idoso, o paciente idoso, a gente tem que ficar atento também, geralmente, esse paciente merece internamento pra ficar em vigilância, né, o paciente que chegou muito descompensado, né, o paciente que chegou com o pico-flor abaixo de 50, o paciente chegou com a frequência cardíaca muito alta, o paciente chegou com a frequência respiratória muito alta, então, esse paciente aí merece, né, ficar, ficar internado, pra você fazer uma, ter uma vigilância maior, e identificar ali um quadro que, identificar uma piora, caso ele venha a ter uma piora mais rápido, né, então, esse paciente merece o internamento, né, o paciente que, é, então, lembrar dos fatores de risco, pra, o paciente com asma, com asma mais, com asma fatal, né, o paciente pode evoluir pior, e o paciente idoso, basicamente, é isso aí, esse paciente aí merece ficar internado. Vamos piorar um pouquinho a vida do paciente? Ele chega na urgência, com asma exacerbada, ele não recebe alta, porque ele não melhorou, ele vai precisar ser internado, e quando eu preciso intubar esse paciente? É, isso aí é interessante, porque, existem as indicações da intubação, então, todo paciente que chegar na emergência, pensando num quadro respiratório, né, o paciente que chega em suficiência, em franca de suficiência respiratória, né, o paciente vai precisar ser intubado, então, de certa forma, você, você já consegue associar isso aí, né, então, o paciente chega em franca de suficiência respiratória, o paciente que chega com rebaixamento de nível de consciência, é, que não, que não consegue proteger via aérea, então, o paciente você intuba também, então, você consegue usar esses critérios aí, de uma forma geral, e você consegue encaixar o paciente, mas, pensando ali, no paciente asmático, a gente tem um dado também, que é importante, que é o tórax silencioso, então, o paciente que chega, com relato de crise de asma, a família chega a falar, porque esse paciente não vai estar falando, não, porque esse paciente não consegue, ele está muito ruim, ele não chega falando, não, ele está bem, bem comprometido, a família vai chegar dizendo que ele tem asma, a família vai chegar dizendo que ele estava simbilando, que o peito estava piando, ele vai chegar com uma história dessa, e quando você vai auscultar lá, você não ausculta nada, o cara não ventila nada, o cara até mexe o tórax, até tem uma expansão, mas a ausculta é abolida, então, aí você, tem algumas possibilidades para a ausculta abolida, mas você pensando no paciente com asma, é o paciente que está fechadão lá, e é o que a gente chama de tórax silencioso, esse paciente aí, é uma indicação formal de intubação, do paciente asmato, então, o paciente com abaixamento de nível de consciência, o paciente que ele está em insuficiência respiratória franca, o paciente que você fez uma gás, o paciente que, esses pacientes mais graves, você vai fazer a gás, eu nem falei especificamente, mas, isso aí está na condução do paciente, na abordagem inicial do paciente, então, você, esse paciente chega mais derrubado, você vai ter coluído uma gás, então, o paciente que tem, a hipoxemia é muito importante, o paciente que tem uma hipercapnia é muito importante, pacientes que estão em franca de insuficiência respiratória, você vai, você vai entubar também, e também, aquele paciente que você espera um desfecho pior, então, aquele paciente que tem um risco maior, o paciente que já teve uma história de asma grave, o paciente que já foi internado em UTI, o paciente que, ele, até já entubou mesmo, pois é, já foi entubado uma vez por causa disso aí, você fica mais atento a ele, porque, se ele for piorando, você pode entubar ele, com uma forma protetiva, né, de forma mais tranquila, para você não entubar ele, já, nas últimas, então, é, você programa essa intubação, para fazer tudo mais tranquilo, e você entuba ele, pensando um desfecho pior, né, então, esse paciente aí, é o que você vai entubar, paciente, em franca de insuficiência respiratória, sonolento, paciente tórax silencioso, paciente que vai evoluir pior, paciente que vai evoluir grave, você está, pensando, você está projetando ali, e ele não está legal, e isso aí, não existe, às vezes a gente tem um critério muito bem definido, para o paciente, que não vai evoluir legal, porque a gente não tem, é difícil, né, você não consegue, de fato, prever, mas às vezes você percebe ali, tem um feeling que o paciente não vai evoluir bem, então, você pode indicar a definição da via aérea dele. Ok. E assim, e tem alguma medicação de indução, que seja melhor, para fazer essa intubação, que a gente tenha um efeito melhor? Pois é, assim, você vai entubar o paciente na sequência rápida da intubação, e aí você vai usar a droga que você tem disponível. Pensando num contexto de asma, existe um conceito aí, que é mais teórico, na verdade, sobre a ketamina, acredita-se que a ketamina, ela tem um efeito, na verdade a ketamina tem de fato um efeito bronquilatador, então, ela, teoricamente, teria esse benefício, seria superior às outras drogas, os outros hipnóticos, lembrar que a ketamina a gente vai usar no lugar do etomidato, no lugar do midazolam, ela tem também um efeito de analgesia, então você pode não usar o fentanil, por exemplo, e fazer só a ketamina, e aí substituiria o analgésico e o hipnótico, mas assim, ela tem esse efeito bronquilatador, então, você poderia usar ela como uma medicação de indução preferencial da asma, por esse efeito, porém esse efeito é teórico, quando você vai para os estudos e você avalia se o paciente que foi entubado com ketamina, o paciente que foi entubado com outras drogas, se ele teve a evolução melhor, se ele teve alta mais rápido, se ele passou menos tempo em UTI, se ele passou menos tempo entubado, não tem diferença, então, de certa forma, ela não muda o desfecho, ela pode até melhorar o bronquispasmo do paciente naquela hora ali, mas o paciente que está grave a esse ponto, ela não muda o desfecho, então, se você não tiver ketamina no paciente que está em crise de asma, paciente com tórax silencioso, só tem minasolam e fentanil, vai minasolam e fentanil, vai minasolam e fentanil mesmo, porque não, você, a ketamina não muda o desfecho desse paciente de mortalidade, de tempo internamento, de tempo livre de ventilação mecânica, então, pode ficar tranquilo, esse efeito aparentemente é mais teórico do que de fato real, assim, a gente consegue ver melhorando os pacientes. Ok, a gente fica por aqui hoje, eu espero que tenha sido de muito proveito, a gente ter falado um pouquinho da asma exacerbada, no plantão, na emergência, a gente tem um canal, o Qualis Med, segue lá, no Instagram, no YouTube, e compartilha esse vídeo com seus amigos, e espero que tenham gostado, até o próximo. Espero que tenham aprendido, se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, também pode chamar a gente lá no Instagram, na caixinha dos stories, que está lá todo dia, para você tirar dúvida, então, deixa de seguir a gente lá também, arroba Qualis Med. E eu estou chegando por aqui, eu acho que eu não vou embora nem tão cedo. Valeu. Tchau. E aí, feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano novo. A gente está começando esse projeto aí, está saindo logo nos primeiros dias de janeiro, então, que esse ano venha com muitas felicidades para todo mundo. A todos nós. Tchau, tchau. Esse podcast tem como objetivo a educação de profissionais médicos. Se você é paciente e está com dúvida sobre alguma patologia, procure seu clínico. Tchau, tchau. Obrigado.